Exercício de Marcos Casadori. Escreva todo dia, dizem. Literatura também é trabalho, exercício e insistência. Mas tem dia que toda palavra é inútil. Toda metáfora é ridícula. Não há frase que faça sentido. E aí, só nos resta esperar por uma corda grande o suficiente para nos alcançar no fundo.